Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Service Commission, eleva-se a memória e ele foi a presidente de Mato Ibi em 5 de outubro de 1975. Ele foi convidado a força de China na Rula em 1982 Ele é também um membro do Paracitês do Conselho de Chaves. E as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas. E o nome Emia, em portava ala nesta de um conhecimento. Eu vou dizer, eu vou dizer para a provocação, que Israel, It was during Israel that the Lajeb Ishida Kofutmi, which is now poor Ishida Kofutmi, was a rare It was really great that the only college of Lajeb Ishida Kofutmi was established, and the town witnessed a lot of trans-cognomational changes The Lajeb Ishida Kofutmi was awarded OFR in 2009 The Lajeb Ishida Kofutmi was awarded OFR in 2009 The Lajeb Ishida Kofutmi was awarded OFR in 2009 The Lajeb Ishida Kofutmi was awarded OFR in 2011 Amém. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Amém. які Amém. 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 porque eu sou um irmão para ele para o povo ele te diz que os ativizam a crudia como pedaúna se livrar, o caralho ele diz que ele querendo então eu sou um irmão para o povo eu quero dizer que é a fé que a pessoa é me que a gente quer falar o meu irmão é que a gente está fazendo o seu filho de conhecimento para que a gente não se olhe para a casa E você que diz, pessoal, você que diz, pessoal, você que diz, pessoal, você que diz, pessoal, você diz, pessoal. Seguim com vocês, pessoal. E você que diz, pessoal, eu acho que não esquece de ver a gente. Então quem diz, pessoal, você diz, pessoal, eu chamo de Deus. Eu sou o cara de Deus, eu sou o diabo. e aí e aí e aí e aí e aí o o o é o o é é Amém. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é ? o que é ? Dr. Alguém, O que é? 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 Então eu sou te irmão. O órano em Deus, o primeiro- DOT, Aelon, O órano e o órano do órano de linda, Badajo. O órano em Ciclase, a Badajo, o órano em Ciclase, o órano em Ciclase a Badajo, o órano em Ciclase, o órano em Ciclase, ciclase, O que é o que é o que é o que é? mas por causa de circunstâncias, que são associações e associações, que são associações e associações que estão tomando o estado. Mas por causa do seu nome de Janela, de nosso padre, e comendo com a família de um homem, comendo com a larga de erros, Dona e não. Cora stood e me want me killed on for the lost because we are his father for all. His father during his trial that of our infrastructure and economic development and I tell Cora Cora State Nós somos prontos e nós vamos pedir que Deus te abençoe. E a verdadeira de Deus. E, por sua graça, madame, madame Brasac, a infraestrutura e economic guilhermente que é abençoe para que o país, o país, o país, o país, O que é o que é? Amém. 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 Somewhere la neuv zabletta. Em ég中oui rozempirasou em todas as lo görästami. cosine 613fA. N815P 1003fA. N815P 1003fA. N915P 1004fA. On behalf of the traditional council for our states, on behalf of our staff, Dr. Ibrahim Sulegambar, we appreciate everybody who had one time desperate to attend the federal prayer of our father. I only turned it off and left here again, as everybody arrived safely, Almighty Allah, take everybody back home safely. Thank you. Thank you.